Agora nós já temos aqui os coelhos e temos os nascimentos na nossa tabela. No gráfico, eu sempre sugiro que vocês não façam, não coloquem, geralmente a gente coloca só os coelhos, só o que está aqui no tanque, porque no gráfico não é interessante a gente colocar essas duas variáveis, mas na tabela eu gosto. Bom, temos aqui, mas não aparece nada ainda, só o início, agora vamos pegar o gráfico. O gráfico, clica aqui, deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Nesse aqui? Não, nesse aqui. Esse mesmo, isso, pode puxar esse para cá. Aumenta ele. É, eu acho que coloca ele aqui embaixo. É, eu vou botar mais embaixo. O que vai estar horrível? Meu Deus, ele está criando outro todo o tempo aqui. Você quer um novo, você quer um novo. É, ele está criando outro todo o tempo. Não preste, seu nosso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, agora foi bacana, não, certo? Não, não, não. Eu vou botar mais sensibilidade. Tá, aqui também, tá, é em função do tempo já, a mesma coisa, dá os dois cliques para abrir, para a gente definir quem a gente quer que apareça. Dois cliques, não, não, eu acho, vou reachalar porque eu acho que vai ter que clicar, então tem que clicar aqui fora, não fora não, aqui, dá dois cliques ali, isso, ó. Os parâmetros, os componentes, vamos ver, agora a gente vai colocar, componemos a coisa, só coelhos agora. Só coelhos, né? Só coelhos, ok. Dois cliques e rabais. Ah, já foi isso, ok. Então, já temos definido aqui que é coelhos em função do tempo que está aqui, que o gráfico é em função do tempo. Bom, agora tem uma, mas ainda não tem gráfico e não tem a tabela preenchida, tá? Por quê? A gente tem que ir na simulação. Agora, na simulação, eu quero ver se a gente consegue mudar esse intervalo aqui para, de um em um, mas vamos ter que ver juntos aqui. Bom, depois que a gente construiu, tá, nós vamos aqui na simulação. Na simulação. Não, primeiro nós vamos definir alguns parâmetros da simulação. Vamos ver se aqui a gente consegue mudar esse, se não seria só da play, ele já ia, tá? Pode colocar aqui. Vamos ver. É, aqui o ano, aqui o tamanho do passo, ó, isso aqui seria o tamanho do passo, seria de um em um, mas ele não está fazendo isso. Não vamos até cem, porque cem anos é muito. A gente quer começar no zero. Coloca aqui até vinte anos. Mas eu quero, eu quero, eu quero mudar, bem aqui, se aqui a gente consegue mudar, não, aqui, report, aqui. Eu acho que aqui a gente vai conseguir mudar o intervalo. Tira esses autos aqui, desmarca aqui. E tenta colocar um aqui e aqui, vamos ver se ele aceita. Um nos dois? É, coloca nos dois, porque eu quero que ele faça um. Eu quero que ele faça de um em um. Vamos ver se ele vai dar um ok. Perfeito. Deu certo, ó. É, ele foi de um em um. Bom, agora que a gente já definiu, que é para ele calcular de ano em ano e até vinte anos. Ok? De ano em ano até vinte anos. Aí, agora é só dar um play. De até o play, aqui tem um play. Dar um play. Calculou. Calculou, olha aqui, ó. Ele começou no cem, claro. Comportamento linear, né? É. Quatro em quatro. Exatamente. Eu ia dizer, eu esqueci de pedir para vocês o que vocês imaginavam de gráfico. Mas, é linear, porque nasce em quatro por ano, né? Então, aumenta quatro por ano. É linear. A gente consegue ver lá que são... Volta aqui. Vai para o zero aqui. Tem cem, vai para cento e quatro, vai para cento e oito. E aqui, ó. O quanto está... O quanto estão nascendo. O quanto estão aumentando e o quanto está variando. Bom, isso é uma... Esse é um modelo bem simples. Agora, nós vamos incrementar o nosso modelo. Já fizemos a principal construção. Já temos o gráfico, já temos tudo. Agora, vamos incrementar o nosso modelo, tá? Agora, vamos ter de conta que também tem play. Esse que morre. Então, uma torneira tirando o coelho. A mesma torneira? A mesma torneira. Agora, não pode... Não, eu ia dizer, está certo. Não pode ter nuvem no início, tá? Ele tem que partir daqui de dentro. Porque se tiver nuvem aqui no começo, é porque não está tirando da outra coisa. Mas vai ter nuvem no final, porque não importa para onde vão. Aqui coloca morte, ou morte, sei lá, morte, que tanto faz. Deve colocar a entrada extraída. É, a entrada extraída, exatamente. Mas eu vou depois mudar um pouco também para já ir para a linguagem... Depois eu já vou para a linguagem de equações diferenciais, tá? Não. Vamos definir que morrem dois. Então, dá dois cliques. Pessoal, eu sugiro que vocês acompanhem. Dois cliques. Coloca que morrem os dois. Não, é só botar o dois aqui. Só botar o dois. É aqui, é só o dois. É aquele cara lá em valor. É, não. Só o dois e ok, ok. Poderia botar com taxa, pode também, tipo... Já, depois eu vou fazer. Sim. Aplica. Ok. Dá uma simulação dentro... Ah, não simula aí. Como é que vocês acham que vai ficar o gráfico agora? Dois. Vai continuar a linear. Continua a linear. Vai continuar a linear. Sendo o quê? Sendo o quê? Não. Uma imploração... Um pouquinho, porque vai ser de dois em dois. Vai ficar no menor de dois em dois. Então, pode dar o play. Ok. Ah, se a gente quisesse agora, dá um clique aqui e acrescenta aqui também a morte. Acrescenta aqui a morte. Só para a gente... Dá dois cliques. Isso... Não, não, não. Não deu certo. Fecha que tem que aparecer... Tem que ser aqui em cima. Isso, tem que ser aqui em cima. Tem que ser na gravezinha, né? Lá fora. Parâmetros. Isso, vai aqui nos parâmetros. Aqui, de novo. Componentes. Componentes. E aí bota a morte para lá. Isso. Ok. Vai com ele. Aí dá o play, daí já vai aparecer as mortes lá. Só tem que puxar, aumentar aqui, porque eu acho que ele ficou escondido. Isso. Mais um pouquinho. Isso. Ok. Tá. Agora, seguindo. Ah, porque sempre morre só dois, tá? Isso. Agora, clica aqui na morte. Clica na morte. E vamos dizer que morre em cinco. Então, cinco. Ok. Como é que vai ser o gráfico? Vai ser decrescente, mas continua sendo milhar. Ok. Por quê? Porque nasce em quatro e morre em cinco. Então, pode dar um play. Aí. Então, agora, o número de coelho está diminuído. Por quê? Porque estão morrendo mais do que estão nascendo. Aí tem uma outra... Não, agora já foi para cinco. Agora, tem uma outra questão que eu quero incrementar ainda nesse nosso modelo, que é a variação. Que é, na verdade, a equação diferencial, tá? Ah, para criar essa variação, nós vamos usar uma auxiliar, que é esta. O lasango, assim, né? Isso. Não, não, do lado ali. A bolinha? Isso, esse aí. Pega aí. Coloca onde? Coloca aqui em cima. Ok. Acima da caixa. Ali, tu coloca... Só reduz um pouquinho para não ficar aí dentro da caixa. Aqui, tu escreve... Agora, vamos começar a pensar numa linguagem de questões diferenciais. Aqui, tu pode escrever... D, C, underline, D, T. É a variação de coelhos em relação ao P. Ok. Professor, eu vou te trabalhar com o P. Eu estou falando, mas, aí, é... É só colocar as linguações. Ah, sim. Quando eu trabalhava isso daqui com uma... Quando eu trabalhei isso aqui em outra edição, né? Faz um bom tempo já. Uma aluna minha, ela estava trabalhando com P.A. e P.G. Ela achou interessante para trabalhar com P.A. Para a profissão aritmética. Então, ela também usou para os ângulos dela. Sim. Mas funções também, porque era, né? Com certeza, também pode trabalhar com funções. Bom, a minha pergunta... Por que a gente escreveu assim? Porque ele não aceita... Eu acho que... Eu não sei se ele aceita a barra, não me lembro. Mas, enfim. Isso aqui, então, é a variação da quantidade de coelhos em relação ao tempo. Como eu enxergo a variação por ano? Pensando na situação real. Quanto é a variação de coelhos por ano? Como é que eu vejo isso? A diferença do que nasce e do que morre. Então, isso daqui... Agora, conversam as questões que tem que observar muito. Como é que eu calculo a variação? São os que nascem menos os que morrem. E tanto tem que dizer que a variação tem uma dependência. Depende dos que nascem e dos que morrem. E para a gente criar essa dependência, a gente usa essa válvula, essa flechinha aqui. Então, tu tem que dizer que daqui para cá, tu tem que botar essa flechinha para dizer que o nascimento interfere na variação. Bem, bem, isso, não... Isso, exato. E também aqui, tu tem que pegar outra. E tu tem que dizer que esses são dois elementos que interferem na variação. Agora, tem uma interrogação aqui, dá dois cliques, abre aqui e agora observe um detalhe. Lembram que antes nunca tinha nada aqui? Agora tem. Sempre vai aparecer coisa aqui quando eu usar essa dependência aqui. Quando alguém... um depende do outro. Por quê? Se um depende do outro, eu tenho que dizer como depende. Eu tenho que dizer que dependência é essa, porque o Power Seed, ele me fornece muita coisa. Mas isso não. Então, pessoal, vocês vão se perder. Acompanhem aqui. Vocês vão ganhar o vídeo depois. Eu não vou distribuir o vídeo, vai passar. É, vai dar a minha professora, tem que defender ela. Olhem aqui. Agora eu preciso definir como acontece, como é essa dependência. Mas vocês já me falaram. Como é que acontece, como é que eu calculo a variação? A entrada, então clica aqui. É bom clicar aqui para não digitar, para ter certeza. Dá dois cliques que vai pular para cá. A entrada menos... Menos a morte. Dá dois cliques. Isso, exatamente. Porque aí não tem problema de a gente digitar errado. Porque se a gente começa a digitar, a gente digita uma coisinha errada e daí já dá problema. Professora, eu me perdi aqui. Sim, porque não é para vocês fazerem. Professor, eu não aprendo só a vergonha. Mas depois vocês vão fazer. Só que vocês têm que... Eu não faço, vocês sabem. É para vocês pegarem a ideia das ferramentas, tá? Depois vocês vão construir, tá? Vocês vão construir. Ah, exatamente, né? Não, é por isso que eu vim para cá. Ah, meu. Bom, então assim, pessoal. Importante quando vocês tendem uma coisa aqui embaixo, ela precisa ser utilizada. E não tem que digitar. Tente dar dois cliques para ela pular lá para cima, tá? Daí vocês têm garantia de que vocês não vão digitar errado. Então, agora, ele já disse como é essa relação de dependência. Dá um ok e tu vai ver que vai sumir aqui. Ok. Bom, agora, tu vai aqui, clica aqui, dois cliques de novo e acrescenta esse parâmetro ali também, para a gente olhar. Dois cliques, vai no parâmetro aqui e acrescenta esse parâmetro, esse componente aí. Isso, o componente. E acrescenta ele lá para a gente olhar ele. Ok? Estou começando a entender. Pode ampliar mais, tá? Tem que ampliar um pouquinho. Puxa esse aqui um pouquinho para cá, ó. Puxa esse um pouquinho para cá. Daí tu consegue puxar esse um pouco para cá também. Deixa eu colocar para cá. Sim, a hora que pegar, pessoal, o quanto vocês construíram o primeiro, só que assim, a minha ideia aqui ainda não é nem, a ideia é que vocês entendam como ele funciona, né? Para que vocês consigam construir depois. Ok. Não deu um play ainda, agora dá um play. Ó, agora sim, olha o que está acontecendo. Ó, vai para o início aqui. Então, tinha 6, nasceram 4, morreram 5, a variação foi de menos 1. Depois, tinha o... Depois, tinha o 99, a variação foi de... Claro, que aqui no gráfico eu montei só a quantidade de coelhos ainda, porque é o que me importa. Mas ali eu consigo fazer toda essa análise, tá? Agora, vamos evoluir, vamos fazer um modelo, vamos fazendo o nosso modelo um pouco mais real, porque ele ainda está fictício. Por que ele está fictício? Porque a gente sabe que o número de nascimentos e mortes, ela depende também de quantos tem, né? Esse fixo de 4 não é muito interessante. Ah, não é 110. É, não faz mais muito sentido, né? Então, faz muito mais sentido eu dizer que cada ano o número de coelhos que nasce é 10% do que tem. Coelhos que se crescem, reproduzem muito, né? Então, aumenta 10%, aumenta em 10% do que tem. Agora sim, agora não nasce mais 4, e sim, nasce 10% do que tem. Como é que eu vou representar isso? 0,1. 0,1... 0,1... Vezes 100, mas... 0,1, não, 1,1, 1,1. 10%. Não, mas eu não quero total, eu quero... Esse é só a entrada. Ah, só para eu lá entrar, tá. É. Ó, perfeito. 10%... Tá, ok. 10%... 10%... Não é só do inicial, é do que tem. Ah, perfeito. É 10% do tanque, exatamente. Então, de início é 100, mas à medida que o tanque vai mudando, esse valor vai mudando. Aí é que agora eu preciso criar uma relação de dependência dos que nascem em relação aos que tem. Então, agora tem que dizer que a quantidade de coelhos que tem interfere nos que nascem. Então, tu vai botar uma outra válvula, uma outra válvula para dizer que os que tem interferem nos que nascem. Por quê? Porque interfere. Quanto mais tem, mais nasce. Vou puxar do tanque para... Para cá, exatamente. Nossa. Isso aí. Cancela aqui, né, deixa eu ver. Isso aí. Só que agora... Agora, tem uma coisinha aqui para definir. Porque aqui tu tem que dizer como acontece isso. Dá um clique aqui. É que tu tá com um 4 aqui dentro que não é verdadeiro, tá? Clica aqui. Apaga esse 4. E agora sim. Eu pedi para alguém como se calcula esses 10%. Então, é 10% do tanque. 10% é 0,1... Vezes o coelho. Então, é 0,1 vezes isso aqui. 0,1... Então, tá dando 0,1. É, vamos ver. Tem que ver se tem que testar. Acho que é ponto mesmo, né? Mas na planilha, coloca 0,1. Deixa eu virar. Por enquanto... Não, porque é que o... E botou depois o asterisco. Ah, eu... Não é vezes, né? É. Vezes é o asterisco, né? Daí deu certo. Ah, deu certo. Deu certo. Então, deixa eu apagar aqui. Então, deu certo. Ok. Por que que apareceu esse 8 aqui? Ele calculou? Tá. Pode dar um ok? Olha o que tá acontecendo agora. Dá o play. Não, 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 não dá. Como é que vai ficar o grafo? Exponencial. Certo. Exponencial. Exponencial. Por quê? Porque é a ideia do... Mas tem que ver ele morrendo também. Ele tá morrendo sempre, sim. Mas a quantidade que... Mas por conta da taxa, não, também? Mesmo assim, a maqueta morrendo mais do que o que tá nascendo também, né? Ela não nasce. Ela não nasce. A morte ali tá fixa, professor. A morte tá fixa, professor. Então, é uma exponencial, porque é 0,10 de 100, depois 0,10... Eu dou 10% de 100, 10% de 110. No final, isso gera um juros composto. E aí, tu não vai tirar as mortes? Sim, mas sempre que tu tira a morte, não é uma morte extra exponencial. Porque a morte tá fixa. A morte não tá vinculada à quantidade de coelho. Por mais que o início a morte seja maior, ele vai ser induzível, porque o início vai ter um momento que ele vai... Na verdade, ela não vai ser maior. É, é que o início a gente vai. Não, não precisa de só um recasso com a morte, mas mesmo assim, depois ele ia... Ali, eu não sei, porque 10% de 10, ele já não é capaz, ele já não é capaz. É que 10% de 10, já é 10. Então, pode dar um play. Pode dar um play. Claro, agora eu teria que fazer mais pra enxergar isso a longo prazo, né? Agora... É pra infinito, porque ele nunca vai morrer mais do que nasce. Tá, e se agora... Agora, digamos que... Se morrem... E se morrem 10... Se morrem... 10 por ano? Se morrem 10 por ano, como é que fica o gráfico? Negativo. Negativo? Se ele trocar... Bota 10 aqui. Não dá play, só bota 10. Não vale votar, não vale dar play. Não vale votar, não vale votar, não vale votar. 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 É isso que eu falava. Porque nasce 10 fica sempre... Vai... Vai cair depois vai voltar... Isso... É, só que tem que ver que ele só contabiliza no final do ano. Então, ele... É, tem que saber quanto... Não diz aí. É, é só contabiliza uma vez por ano. Então... No primeiro período vai morrer mais do que nasce. É? Por quê? Não... É, vai morrer a mesma quantidade. Então, como é que vai ficar o gráfico? Constante. Claro. Pode dar o play. É isso. Por quê? Ó... Nasce 10... Nasce e morre. Agora... E se... Morre... Doze. Aí vai ficar negativo. Coloca aqui, mas não dá o play ainda. Aí vai ter um decrescimento e depois sobe. Um decrescimento e depois sobe? Eu acho. Não dá o play. Como vai ficar esse gráfico? Eu acho que... Não dá o play. Ou... Perto. Talvez ele... Mas tem que saber. Um... Um período da morte... Tem que terá... A... Um período da morte e um período do nascimento. Não. Cada período vai nascer... Nasce mesmo período. Nasce e morre. Dez por cento e morre em doze. vai ter um refletimento uma coisa é certa até zero? ele aumenta ele perdeu ele perdeu 12 10% do que sobrar de 100 menos 12 não vai cumprir aí depois ele vai perder mais 12 10% ainda daquele menor valor ele vai realmente cair vai ser decrescente vai chegar uma hora que vai ser instinto vai ser decrescente porém não tão rápido dá um play vai ser decrescente agora não foi uma exponencial funciona decrescente o gráfico para zero é zero mostra a tabela do início para a gente mostrar o que? a tabela do início para a partir do 7 é que toda vez quando dá o play ela vai até o final vai até o 1 100 nasce 10 morre 12 a taxa menos 2 a taxa está ficando cada vez até a parte ela para ela não para mas aqui já não tem mais é que assim isso é uma questão que a gente tem que ver num sistema como esse a gente tem que colocar um limite a mesma coisa que ele está calculando um pedaço de coelho a gente sabe que é só a coelha inteira então isso é uma coisa que a gente tem que explorar mas eu não estou olhando esse detalhamento estou olhando o comportamento nesse momento então assim quando chegar aqui do 18 para o 19 já não tem mais coelhas o problema podia ser por exemplo proposto para descobrir qual ano o que vocês estão fazendo aqui é resolver equações diferenciais vocês estão resolvendo equações diferenciais só que graficamente numericamente vocês não estão mas o que está por trás disso daqui é uma equação diferencial agora vamos brincar você pode usar um sistema desse para matemática financeira sim claro eu falei aqui eu falei que eu falei que eu tenho enxergando os conteúdos com o seu aí eu falei meu o sistema de amortização é que tanto é os jogos não influenciam né e o F não sei o que não sei o que sim eu acabei nunca pesquisando eu acabei focando mais aqui porque também é o que eu na verdade na verdade eu quando eu trabalhava nos cursos de engenharia que nós temos aqui agora vamos fazer de conta nascem 10 coelhos por ano fixo nasce 10 fixo então tira essa dependência aqui e bota o 10 fixo aqui dentro tirar? tira a dependência agora nasce então que dá um delete dá um delete mesmo isso e agora só muda aqui porque muda tudo ó aí só bota o 10 agora e morre 2% o que ele tem que fazer? colocar 7 colocar a relação de dependência porque agora a morte é que depende de quantos tem então nasce em 10 por ano e 2% do que tem morre então dá um clique ali porque tu vai ter que criar essa relação agora como é que ele vai fazer 2%? 0,02 2 vezes os coelhos os coelhos que estão ali embaixo o melhor que pega é de baixo é melhor digitar assim ok bom não dá o play ainda como vai ser o défico? tá nascendo 10 tá nascendo 10 e morrendo 2% crescendo crescendo mas só que vai ter menos inclinação o logaritmo crescente ou decadência? crescente o logaritmo é decadência e vai crescer sempre? sim acho que sim e aí peraí a 6 não sim vai crescer sim vai crescer sim não dá o play vai crescer sempre não não dá o play você vai ter mais nascimento do que morre mas em certo momento quando você ela cresce ela cresce linear só que ela tem uma baixa de normalidade espontesial é negativa ela é é decrescente desculpa é decrescente então vai chegar a um ponto de equilíbrio que isso vai mudar que vai passar a ser decrescente vai precisar diminuir? eu não vi isso não porque é a quantidade que vamos ver assim ele está dizendo que vai crescer por um tempo depois vai decrescer alguém acha que vai crescer sempre? sempre agora esse pensamento dele acho que também vai ficar vai chegar a um ponto que esses dois porcentes vão ser maiores do que os dez eu acho que vai ser lá muito longe vai ser os dois porcentes chegam ao ponto que acaba de dar o que nasce nasce mais nove dois porcentes em cima de quem? dos que nascem não? não dos que estão no tanque dos que estão no tanque olha é sempre do que está no tanque é o que está no tanque é o que nasce e o que tem o que está no tanque sim o que está no tanque é assim é no final do ano dos que nasceram menos os que morreram o que morreram o que morreram tá tá vocês já estão concordando com ele? eu não entendo nada depois de um o poder de convencimento quando eu chegar em 500 os 2% já vai dar 10 quando a população chegar em 500 quando o 100 vai ser a partir dali a partir do momento que tiver 500 vai ter o número de nascimento mas é para diminuir chega um momento que ele vai crescer de novo vai estabilizar aí vai estabilizar tu está dizendo que ele vai decrescer ele volta a subir de novo ele vai assinando é uma trigonométrica no caso não sei se é trigonométrica mas eu sei que ele vai chegar com só só o desse e o Obeir te convenceu? tu está confiando no Obeir agora e não mais o Gustavo ele vai e continua ele vai e vai ele vai assinar 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 e não vai ir ele chega a um determinado ponto e ele vai ele vai assinar ele vai assinar ele vai continuar e os outros? quando você estiver no 500 vai nascer 10 e vai morrer 10? quando passar vai cair vai cair vai cair vai cair mas se você ficar com 500 vai nascer com 10? vai ficar com 500 e aí vocês aqui concordam com quem? não ele fica constante é uma prepostância só 500 agora eu estou aqui agora eu estou aqui eu estou aqui sempre sentiou uma coisa é isso? é é está certo deve ser uma exponencial amortecida sei lá ainda tem mais outra ele vai chegar no 500 ou ele vai passar por cima do 500? porque está falando de ser exato 500 e se não for ele vai estar só não ele só deu uma é quer dizer pois é eu estou questionando essa parte agora ele já vai ficar continuando exatamente não 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 a gente não enxergar nesse comportamento o logístico tem que aumentar como está limitado a gente vai enxergar só um pouco a gente aumenta mas eu não quero que você enxergue aqui eu quero que você eu quero que você discuta eu estou começando a ver possibilidade de altos e baixos aí visualiza isso mas eu estou me dar aqui o pensamento vai chegar a população máxima só isso aí testando é boa criação de um determinado mundo eu acho que dá uma próxima pergunta a próxima pergunta é a seda o Odair comentou com essa situação de que acho que se estabiliza e vocês começaram a concordar e aí falando 500 aí alguém disse 500 é só uma suposição é isso? 500 é só uma suposição do Odair ou não tem um documento? é porque é uma maneira de cair você passa a minha caminhão se ele chegar no 500 exato ele fica constante é mas é o que você falou se ele passar ele cai e vai ficar oscilando então vamos ver dá um play agora vai lá na simulação e bota o tempo para 100 mil anos 500 deixa de alobrar vai aqui na simulação aqui no 20 bota 200 bota mais um zero vamos ver vai ficar mais geográfico vamos ver como é que vai ser dá um ok um play que foi o 500 que o Odair falou sim é bem isso porque olha aqui se vocês forem olhar claro que é de novo aqui se vocês forem aqui no plástico pessoal se você for a dúvida aumenta esse negócio tem atingir esse limite professor então é um limite assintótico pois é só assim não atinge o limite mas bota mil ainda vai na simulação e vai na simulação vai na simulação ele vai na simulação ele vai na simulação ele vai na simulação pelo bem de aquele aquele limite dois mil dá um play agora acho que dois mil são dois mil não é dois mil são pronto pronto já passou já foi já acabou resolveu o problema legal gostei foi que meu computador fez rápido é um bom sinal para ele imagina o simulação a multiplicação das bactérias dos vírus isso é massa deixa eu só pensar em outras situações mas o bactérias é tudo muito rápido assim professor então mil reações que o resultado desse gráfico aí você você chegou no dia você não passa você eu não passo você eu não passo você você vai descer sim mas já vai passar ele vai chegar no mesmo é que eu fiquei pensando na capacidade de suporte a gente semana que vem a gente como vocês não conseguem se desvincular na semana que vem a gente calcula analiticamente resolve a equação diferencial daí vocês vão ver que que o limite realmente é 500 eu estou querendo pensar em uma outra situação deixa eu só pensar aqui o software eu já não nossa vai fazer um mal começar eu já arredondou sim já extrapolou a capacidade de arredondar sim tá enquanto isso eu penso assim pode ser nossa coloca na pausa que eu vou lá em simulação é aqui na simulação e eu acho que vai aqui aqui na integração eu acho que aqui estamos é isso clica aqui vamos usar vamos usar aqui o lungiculta terceira ordem vamos ver não vamos ver o que vai mas eu não guardei onde vocês guardaram onde foi no 500 foi? onde que chegava no 500 está aqui não está 480 não tem 480 ele estabilizou em 499 bom então dá um play agora vamos ver se vai mudar mudando o método é que tinha que ter mudando até ali já estabilizou em 500 ali faz tempo sim vamos ver é é que ele colocou é que eu tinha falado dá que é osciladinho assim não 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 ele não oscila assim não ele oscila sempre para cima mas aí o último ele não oscila assim vai sempre vai crescendo sempre ele oscila mas sempre para cima mudou usando outro método mudou alguma coisa 480 480 aqui está com 499.98 mesmo então não muda muito é não compensa muito ok então faça um intervalinho é porque ele não é enquanto isso eu penso na rua é